Ele é famoso e ex-jogador, e vamos falar neste momento de Cacá. Pois é, num podcast, positivamente, ele se pronuncia e mostra o seu grau de intimidade que ele tem com Deus. E tirei algumas lições para mim, por isso que eu vim aqui correndo compartilhar essa experiência que ele tem com Deus, os momentos que ele tira para Deus, e eu vim aqui correndo compartilhar esse momento, esse vídeo maravilhoso, que vai ser uma bênção e será edificante na sua vida. E eu já vou soltar o vídeo após você deixar aí o seu like. E não esquece de se inscrever também, porque o vídeo está muito bom. E deixa também aqui o seu comentário, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos acompanhar o vídeo neste momento, e fica aí até o final. Olha só a experiência que ele vai contar sobre o relacionamento dele com Deus. Tira lições aí, nota aí, tá bom? Vamos lá acompanhar neste momento. Todo dia eu procuro orar três vezes ao dia, pelo menos. Então, acordo, aí no meio-dia, à tarde, tem uma outra oração, e essa oração é bem específica, assim, eu tenho que ir para algum lugar e amo orar no carro também, enfim, mas não posso e não quero estar fazendo outra coisa a não ser orar. Então, vou para o meu quarto muitas vezes. Se eu estou em alguma reunião, algum lugar, eu vou para um lugar afastado, peço licença, fico cinco minutinhos ali no momento de oração, isso espaçado três vezes ao dia. E, claro, durante o dia você vai orando em diversas situações, está sempre em comunhão com Deus ali. Mas eu gosto de ter esses três momentos específicos, parados, fazendo isso, concentrado nisso. Muito bom. E a leitura da Bíblia procuro fazer sempre de manhã, mas eu estou, eu sento na minha mesa, às vezes fico fazendo alguma coisa no computador, a Bíblia fica sempre ali do meu lado, porque é muito engraçado, você está fazendo uma coisa e vem um versículo na sua cabeça, e hoje com a facilidade da internet, né, você entra ali, muitas vezes eu não sei onde está, eu sei que tem, mas não sei aonde está e vou ali. Já pesquiso. Já pesquiso, já olho. Então, procuro estar sempre lendo a Bíblia e orar também com a minha esposa. Isso é uma coisa que a gente procura fazer sempre, que ela está orando juntos. Então, essas são três coisas aí que eu procuro fazer. E aí, gosto sempre de estar ouvindo alguma coisa, ou uma pregação, ou um podcast, ou um... Enfim, estar sempre ouvindo alguma coisa que me remete às coisas de Deus. Quando a gente está ou louvando, a gente sempre remete isso às coisas de Deus, né? É um momento mais em comunhão com Ele. Então, eu gosto sempre de ter esses meus momentos durante o dia. E aí, eu falo sempre da Bíblia, porque é um livro maravilhoso, eu amo a Bíblia. Eu também. Estou sempre lendo e cada vez que você lê, é uma história... Não que a história é diferente, mas o jeito que ela marca você é diferente, e a leitura é diferente. E a Bíblia é um dos, se não o único, mas um dos poucos livros onde você está lendo com o autor, né? Tirando quem escreve livros e lê o seu próprio livro, a Bíblia é o livro que você lê com o autor junto com você. Então, você está lendo e o Espírito Santo está sempre te ministrando ali alguma coisa e te ajudando, conduzindo. Muito bem, que experiência maravilhosa, hein? Deus seja louvado. Deixa eu só compartilhar alguns textos bem importantes que será mais edificante ainda para nossas vidas. Com esse testemunho aí de Cacá, com essa experiência, esse relacionamento dele, que ele tem com Deus. Que essa aplicação, ela venha a se tornar sempre real em nossas vidas, na sua vida, na minha vida, todos os momentos. Com certeza, o Espírito Santo se alegrará. O céu vai festejar quando nós estamos de joelho na presença do Criador. Amém? Olha só que texto interessante. Em Tiago, capítulo 3, texto bem conhecido, versículo 7, diz Esse é o objetivo de nós estarmos na presença de Deus. para ter resistência ao diabo. Semelhante ao que Cristo passou lá no deserto. O próprio Jesus sentiu a necessidade de estar na presença do Pai para que não caísse em tentação. Não desse ouvido como a própria Eva deu ouvido ao próprio Satanás, a serpente lá no Jardim do Éden. Esse é o objetivo de nós estarmos sempre na presença de Deus. Olha aqui outro texto bem interessante. E o que mais me chamou a atenção na fala dele aqui é que ele sempre gosta de estudar a Bíblia pela manhã, nas primeiras horas do dia. Ele gosta de ouvir Deus falar. Ele ama isso. E outro ponto interessante, outra aplicação interessante que ele fez é que se ele estiver em alguma reunião com amigos, na presença de pessoas ele se retira alguns minutos em algum lugar ele vai para algum lugar para poder estar na presença de Deus. Que lição maravilhosa, hein? Que aprendizado incrível. Veja o que diz aqui Mateus capítulo 6 outro texto conhecido Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas E João 5, versículo 39, diz Examinai as Escrituras porque julgaste nela a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim Nós vamos tirar algumas lições maravilhosas de algumas pessoas Exemplo Moisés saia da presença do povo para estar na presença do Criador Lá no Monte Sinai Daniel particularmente falando estava sempre na presença de Deus Cacá estava sempre na presença de Deus ali três vezes ao dia Daniel também três vezes ao dia Que legal Que maravilhoso, hein? Está perto do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Deus seja louvado Ali nós vamos ter também o próprio Cristo sentindo a necessidade de estar na presença do Pai falando com o Pai Isso é maravilhoso Isso é especial Precisamos sair por alguns momentos da presença das pessoas e estar na presença de Deus Sair da presença do celular e estar na presença de Deus Sair da presença da televisão e estar na presença de Deus Sair das minhas atividades e estar na presença de Deus Tirar momentos de oração no meu local de trabalho para estar na presença de Deus Precisamos disso em especial agora os dias que nós estamos vivendo Que o nosso Deus Todo-Poderoso nos ajude em nossas fraquezas e que Ele nos perdoe as nossas falhas e os nossos pecados Façamos isso mais vezes Seja no carro Seja viajando Seja no trabalho Seja dentro de casa Onde quer que seja Nunca saia da presença de Deus O próprio Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos Percebe-se que se nós arrancarmos um galho de uma árvore e lançar fora Aquele galho vai morrer seco Você vê a necessidade Você percebe a necessidade de nós estarmos na presença de Deus Cristo é o nosso mantenedor Ele é quem nos sustenta Ele é quem nos faz florescer Ele é quem nos faz dar frutos Amém? Que o testemunho de Cacá possa ter sido aí uma bênção para você também Que Deus Ele te abençoe E se você gostou do vídeo Compartilhe aí para mais pessoas E não esquece de deixar também aí o seu gostei e também o seu comentário Que Deus Ele te abençoe em nome de Jesus Amém?